Boa noite, meu nome é Lara Furtado e eu vou falar um pouco sobre o estudo que olha entre a relação de engajamento cívico e risco de remoção nos assentamentos informais em Fortaleza. Apesar do engajamento cívico ser algo que é desejável nos processos contemporâneos de urbanismo, de participação, nos processos urbanos, esse engajamento não se dá de uma forma homogênea em todas as comunidades. E a falta de engajamento impacta diretamente na capacidade que as comunidades possuem de resistir à remoção e resistir à especulação e demandar melhores condições de vida. Então essa pergunta olha para o seguinte aspecto, será que existe uma relação entre o risco de remoção habitacional e o engajamento cívico em assentamentos? Será que é possível que situações e ações governamentais que são às vezes vistas como autoritárias ou prejudiciais, será que essas ações podem ser aproveitadas para apoiar um processo orgânico de ativismo? Existe uma relação bem documentada que entre o engajamento e o apego ao lugar, que quanto mais as pessoas se importam com determinado lugar onde moram, mais elas vão se tornar engajadas para defendê-lo. Ao mesmo tempo, essa relação de amor, que é o apego ao lugar, ao mesmo tempo nós também temos o impacto da ruptura no apego ao lugar. Então é bem comprovado que ações forçadas ou ações traumáticas que podem causar uma ruptura no apego ao lugar também podem ter repercussões e impactar diretamente ações de engajamento. Esse esquema mostra muito bem isso e as variáveis de interesse nesse estudo. Será que o engajamento cívico pode emergir como uma ação de enfrentamento a um determinado risco? E existem algumas outras variáveis de apego ao lugar que podem também influenciar esse processo, como variáveis de característica do espaço? Esse estudo olha para a Fortaleza, uma cidade que todos devem conhecer, e se utiliza de análises estatísticas de regressão logística que investiga as relações entre as variáveis. Não é possível estabelecer causalidade, mas é possível sim estabelecer fortes correlações. A hipótese é de que existe uma relação entre o risco de remoção e o engajamento cívico, e além de tudo, as variáveis de controle para a qualidade do espaço urbano também são acrescentadas nas análises, para olhar se tem algum outro fator que pode influenciar engajamento, como qualidade de infraestrutura. As análises são feitas para 85% dos assentamentos precários na cidade de Fortaleza, um número total de 797, bem abrangente, a partir de um conjunto de dados publicizado em 2013 pela Prefeitura de Fortaleza. A variável principal de interesse dependente é uma variável binária, que é a presença, ou não, de uma organização comunitária dentro de cada assentamento. Essa variável é usada como proxy para engajamento cívico, pois é muito difícil medir engajamento cívico através de variáveis de dados primários, principalmente a um nível espacial geográfico maior, que é o nível do assentamento. No entanto, a gente pode ver com essa imagem que essas organizações têm um caráter bem de base e são feitas em proximidade com a comunidade, que mostra que elas são, sim, proxies bem robustas, são proxies bem robustas para essa variável de engajamento. Essa tabela mostra de uma maneira bem simplificada a variável dependente, que é a organização comunitária. Existem as variáveis para medir impacto do risco e de remoção e variáveis de controle que englobam o efeito da qualidade do espaço urbano, como taxa de ocupação, ruas pavimentadas, serviços, infraestrutura e por aí vai. Lembrando que a de nosso grande interesse é as variáveis de risco. Então, como resultado, claro que as análises completas estão disponíveis no full paper, mas a gente constata que quanto mais um assentamento tiver prioridade para intervenção, maior a probabilidade de existência de uma organização comunitária de engajamento. Ao mesmo tempo, a probabilidade da existência de organizações também aumenta, onde há maior falta de infraestrutura urbana. Isso mostra que assentamentos com menos infraestrutura e com mais risco de intervenção governamental possuem maior probabilidade de engajamento. Obrigada. Olá, me chamo Juliana Mondego, sou graduanda da Universidade Estadual do Maranhão. A minha pesquisa tem como título A imagem da cidade em um assentamento informal, um olhar sobre Vila Progresso em São Luís, Estado do Maranhão. Bom, assentamentos informais é um fenômeno urbano global que acomete principalmente países ao sul do globo. No Brasil, projeções para 2010 do IBGE apontam 11,4 bilhões de pessoas vivendo nessas condições. Aqui no Estado do Maranhão, na capital, São Luís, existem aproximadamente 232 mil pessoas vivendo nessas condições. Vila Progresso é uma comunidade que possui características de assentamento informal. Teve início sua consolidação na década de 80 e passados esses 40, quase 40 anos, a comunidade recebeu alguns benefícios, como infraestrutura básica de, por exemplo, água, energia elétrica e coleta de lixo, mas alguns outros foram negligenciados. Até hoje, Vila Progresso, ela não está no mapa de zoneamentos e ocupação do solo de São Luís. É um assentamento antigo, mas que até então nunca houve uma política de reversão da situação e correta regularização da área. Um ponto interessante é que Vila Progresso, ela se encontra próximo de um corredor primário bastante importante na capital, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é uma avenida dotada de comércios e serviços. E também a comunidade é margeada por bairros de classe média, que são bairros que possuem muitos serviços, comércios, bares, escolas. E está nesse contexto, mas a população vive em condições de insalubridade. Vila Progresso, ela está numa zona de fundo de vale, então parte das águas pluviais, não somente, mas também parte de esgotos, de águas negras, águas cinzas, elas correm e chegam até Vila Progresso com muita velocidade. Isso faz com que as moradias fiquem entre vielas de água de esgoto, que causam sérios problemas de saúde física e até mental para a comunidade que vive dentro desse espaço urbano. A pesquisa, então, ela surge no intuito de mapear as potencialidades e as dificuldades vivenciadas pela população e também identificar alguns elementos morfológicos do espaço construído. Para isso, se utilizou a metodologia de análise de Kev Lynch, em que pontuam-se esses elementos, sendo eles limites, caminhos, bairros, elementos marcantes e pontos nodais. Então, a partir disso, é possível mapear os usos dos serviços básicos, a conectividade com a vizinhança, os fluxos dos moradores e as relações de identidade com o espaço construído. Bom, as visitas em campo e andanças pela comunidade nos fizeram perceber que os moradores, eles carecem de um equipamento de lazer. Entretanto, a gente percebe que tem um problema maior que deve ser solucionado. Preciso tratar primeiro da questão desses coramentos de água. Então, a princípio se propôs uma interface em que buscou mostrar os caminhos percorridos pelas águas quando eles chegam e onde eles costumam se concentrar para fazer com que os moradores consigam entender como a autoconstrução pode gerar um impacto nesse acúmulo de água e quais as melhores soluções que eles podem ir implementando no decorrer do dia a dia deles. A pesquisa em si, ela não traz um objeto concreto. Pelo contrário, ela dá voz a essa discussão de que precisamos estar mais presentes dentro da comunidade, buscando entender suas potencialidades e suas principais dificuldades. E assim, colocar a universidade cumprindo a sua função social, de fato, conciliando um diálogo entre a comunidade e a gestão pública. Bom, outras informações eu trago no decorrer da pesquisa. Espero que todos tenham uma boa leitura. Arquitetura como resistência. Autoprodução da moradia popular no Maranhão. Esse artigo foi produzido pelos autores Frederico Lago Burner, Manuel Fernando Muniz Filho e Clara Raíssa Pereira de Souza. Esta pesquisa é parte do objetivo de demonstrar que a construção popular de moradias representa um relevante exercício de autonomia e de resistência dos dispossuídos na qualificação dos seus espaços de vida. Apesar da existência de moradias produzidas por programas estatais, é a prática da construção popular que continua sendo utilizada para reduzir custos de obra e prevalece em todo o país como alternativa habitacional. Para concretizar a análise, foi realizada uma revisão bibliográfica de conceitos relacionados ao entendimento de autoconstrução popular, para posteriormente proceder à exposição de dados acerca dos modos de vida e de produção da moradia de grupos sociais no Maranhão. E por fim, apresentar como o processo de autoprodução da moradia popular urbana e rural é organizado nos municípios onde houve pesquisa de campo. O termo autoconstrução popular costuma ser associado à ideia de produção de casas por trabalhadores pobres, com improviso, desperdício e precariedade, à margem do mercado formal de habitação e dos princípios de planejamento e projeto. Contudo, é necessário atravessar a aparência do fenômeno para perceber que essa prática, na verdade, é um meio de reprodução social presente de forma diferente em todas as sociedades e que depende do estado dos mecanismos de reprodução disponíveis. E que se trata também de um processo cuja direção é assumida pela unidade familiar, onde os próprios usuários tomam as decisões sobre a construção e gerem os respectivos recursos. Compreende-se aqui o conceito de grupo socioespacial como aquele que não só compartilha um espaço de vida e trabalho, mas tem participação em suas origens e configuração como componente ativo da produção do seu espaço. A pesquisa considerou a posse não capitalista da Terra como o principal critério para delimitar os sujeitos a pesquisar. São grupos que adotam formas não monetárias de conquista territorial, que sofrem com a insegurança fundiária, com baixas condições de renda e com limitadas possibilidades de ascensão social. Nas áreas urbanas, optou-se por analisar ocupações consolidadas ou em processo de ocupação. Pelo fato de o Maranhão ter a mais alta taxa de população rural do país, a pesquisa se deteve mais na investigação da realidade rural. A seleção das famílias buscou contemplar as mesorregiões do IBGE, a distribuição espacial dos grupos sociais e a seleção das cidades com centralidade regional de porte médio e pequeno. Através da pesquisa de campo, foi possível identificar que afazeres múltiplos são comuns no cotidiano da família nuclear. No meio rural, as famílias se desdobram no cultivo e produção de alimentos e na prestação de serviços, além de exercerem atividades que costumam demandar força de trabalho superior à da família, em práticas coletivas voluntárias. Nas cidades, vigoram os serviços domésticos combinados com trabalhos eventuais. A pesquisa demonstra altos percentuais do uso da taipa de mão e do adobe na área rural, comprovando a tradição construtiva do Estado. Percebeu-se que a taxa de contratação do tijolo cerâmico depende da existência de mão de obra experiente em alvenaria e concreto. Na área urbana, percebe-se uma maior taxa de autoconstrução, o que indica que a falta de renda na cidade é maior do que no meio rural. A escolha dos materiais obedece a uma série de variáveis e seu uso é determinado não apenas em termos financeiros, mas também pelas possibilidades de extração. As dimensões da moradia, sua durabilidade e o número de moradores comprovam a resistência e adaptabilidade de todos os materiais pesquisados. Percebe-se também que a dimensão das moradias está relacionada com a quantidade de membros familiares. A pesquisa constatou que, diferentemente dos procedimentos impositivos à política habitacional estatal, as decisões familiares tomadas na autoprodução da moradia são processos que consideram estrutura familiar, formas de ocupação da terra, práticas produtivas e acesso à renda, exigindo capacidade de gerenciamento e resultando em contribuições arquitetônicas significativas para os modos de morar dos que vivem sob adversidades. Os resultados finais apontam para a produção de um fluxograma, construído para organizar os componentes do processo de autoprodução de moradias. A partir desse esquema, recomenda-se aprofundar as diferentes implantações, métodos de projeto e de concepção, de acordo com os regimes de produção e uso dos materiais, para contribuir no reconhecimento do direito construtivo dos dispossuídos. Outra contribuição relevante da pesquisa é a produção do e-book Arquitetura como Resistência, autoprodução da moradia popular no Maranhão. Disponível no endereço abaixo, a obra apresenta um inventário parcial, contudo muito abrangente, das construções populares do Maranhão. Meu nome é Sérgio Faguerlandi, sou professor da FAO, UFRJ e do ProUrb. Esse trabalho, feito junto com o Thais Acomeli, chama-se Turismo, Gentificação e Transformação nas Favelas da Zona Sul, Reflexos, Retrospectivas e Notas para o Futuro. Ele é parte de uma pesquisa desenvolvida no nosso laboratório, o LEC, junto com universidades em Medellín, na Colômbia, e trata da apropriação do espaço urbano nas favelas. Esse trabalho específico trata das favelas da Zona Sul, Carioca, muitas vezes vistas como lugares de carência, pobreza e falta de recursos. Ainda que seja verdade, esse olhar negativo não é o único. Deve-se pensar também as favelas como lugares de empreendedorismo, economia criativa, resistência e vitalidade cultural, como narrativas de potência. A partir de intervenções como a favela-bairro e a entrada das UPPs, das polícias apascadoras, a gente começou a perceber novos empreendimentos nas favelas, porque a violência e a presença do tráfico sempre prejudicaram esses empreendimentos, especialmente ligados à questão do turismo, a aspectos comerciais e imobiliários desses territórios. O período abrangido na pesquisa apresentado aqui é 2007 a 2018, que trata exatamente do período em que o Rio de Janeiro e o Brasil receberam os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro recebeu um grande número de obras e as favelas também, especialmente mobilidade urbana. Isso gerou um grande número de albergues, restaurantes, bares, em áreas não somente da chamada cidade formal, mas também das favelas. Isso causou entrada de investimentos, não só desses públicos, como citados, mas também privados, e o aumento do custo de aluguel e dos valores imóveis nessas áreas, por conta, especialmente, do turismo, e isso causando uma expulsão dos moradores de algumas áreas, especialmente em favelas mais turistificadas. Esse trabalho busca mostrar exemplos positivos e negativos desse processo em relação à questão da visibilidade, que as favelas passaram a ter, dos menos dessa economia criativa, mas, por outro lado, esse processo de identificação possível. Inicialmente, a gente mostra um olhar panorâmico das origens do turismo, desde a Inglaterra vitoriana, passando pela África do Sul nos anos 70, com turismo de base comunitária, e no Rio de Janeiro, em 1992. Inicialmente com o Jiptur, um turismo bastante depreciativo, mas, posteriormente, com o uso do turismo pelos próprios moradores, através de turismo de base comunitária. Nisso, a gente reforça a ideia das atividades comunitárias, das organizações, e isso a gente vai trabalhar com algumas favelas, como Santa Marta, com o projeto Ritaptur, o Babilônia de Camangueira, com a Copp Babilônia, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, com o Museu de Favela. Nessas áreas, essas favelas, são favelas da zona sul do Rio, e que, de certa forma, o turismo vem tendo uma atividade maior. E isso a gente mostra também, através de números, o crescimento do número de alberques, com o ápice de 2016, 2017, e depois a decadência, a partir do fim das UPPs, em 2018 para 2019, realmente um número bem menor de atividades relativas ao turismo. E também a gente mostra como o processo de valorização dos imóveis segue a própria cidade do Rio de Janeiro, pelos índices SAP, por exemplo, que a gente mostra como a cidade é um crescimento exponencial do valor dos imóveis, e depois uma paralisação a partir de 2016, e finalmente uma desvalorização a partir do fim das UPPs. O final do artigo, a gente questiona o futuro do turismo nas favelas, por conta não somente das questões que a gente apresentou, mas também atualmente a questão da pandemia. que a gente não trata no artigo, porque esse artigo foi escrito antes da pandemia, mas a gente percebe nitidamente que é uma grande questão. Mas que a gente reforça a atividade comunitária nas favelas, através do turismo virtual que vem acontecendo nesses lugares que a gente citou, especialmente através dessas organizações sociais que ali trabalham. favelas e a construção da paisagem popular, urbana e comunitária. Esse trabalho pretende reunir experiências de diferentes países para ilustrar e conformar um quadro de panorama territorial geral sobre a luta de bairros populares em seus territórios. estes assentamentos são frequentemente desvalorizados e considerados como tecidos informais, elementos problemáticos fora da lógica formal da cidade. Mas essa informalidade representa uma grande oportunidade para atuar de forma dinâmica e flexível, conjuntamente com a comunidade urbana. O primeiro exemplo que vamos falar é Vila El Salvador, que acontece em Lima, em Peru, nos anos 1973. Começa a comunidade urbana autogestionária de Vila El Salvador, que é um estatuto de cidade que é o resultado da organização dos vizinhos para a construção da comunidade com suas casas, escolas, redes e serviços e teve como finalidade procurar o desenvolvimento humano e social com respeito a valores solidários de liberdade e justiça. Gerar uma base produtiva e suporte econômico através de empresas comunais e de propriedade social e de produção de serviços. Aperfecionar os mecanismos de autogoverno local como expressão revolucionária de uma democracia social de participação plena e contribuir plenamente para alcançar e consolidar uma sociedade socialista, humanista e solidária. O segundo exemplo acontece em Porto Rico, em São Juan. O nome é Canal Especial Martim Penha. E se trata do primeiro conjunto de favelas no mundo que se organiza sob um termo territorial coletivo chamado de Fideicomiso de la Tierra. E se propõe a superação da pobreza com a ideia de preservar a identidade como comunidade, reunindo a população para discutir o desenvolvimento local, outro lugar de títulos de posse do território aos habitantes e tentar frear o avanço da especulação imobiliária, despesos forçosos e a perda do direito à terra. A Vista 31, em Buenos Aires, os projetos que se realizam como uma forma de urbanização e não como urbanização real só geram mais incertidumbre entre os moradores, aumentando o valor do solo e o custo de vida, propondo emendas urbanas que são projetos isolados, em vez de respostas coerentes que sejam capazes de melhorar a qualidade de vida e propor uma maior articulação com o resto da cidade. A oposição a esse tipo de urbanização, que parece se repetir na história sucessivamente, e a luta por parte da Assembleia Feminista de La Vista, propõe um urbanismo comunitário alternativo que incorpora e destaca os direitos das suas cidadãs e suas famílias. Embanhado em São Paulo, Brasil, o Plano Popular promove um trabalho de quatro escalas, regional, metropolitana, municipal e escala de bairro. Isso pode ser interpretado como um começo de mudança na articulação da paisagem e participação em políticas públicas já que geralmente a superposição de programas e projetos de urbanização em cidades latino-americanas não tem essa articulação coerente e a proximidade aos costumes e traições dos habitantes. E pouco do que se propõe como mudança estruturadora da paisagem, possibilidade de crescimento ou restrições do uso do solo tem a ver com as pessoas que ali moram. E, como considerações finais, pensamos que para ouvir atuar frente às necessidades dos habitantes de áreas urbanas mais vulnerabilizadas, deveríamos primeiro reconhecer suas tradições, seus desejos e demandas políticas para colaborar na sua luta pelo direito à paisagem da cidade e buscar garantir, desse modo, uma relação harmoniosa entre os habitantes, o território e a cidade. Muito obrigado. Olá, meu nome é Guilherme Rocha Formique e eu sou arquiteto, urbanista e doutorando em planejamento urbano pela USP. No artigo, temos moradia, mas não conseguimos pagar por ela, eu falo sobre como construir moradias para toda a população de uma favela nem sempre significa o fim dos problemas habitacionais desse assentamento. Também questiono se os mecanismos por trás do financiamento de obras em favelas ajudam no combate aos problemas urbanos no Brasil. No meu texto, eu trago dados e depoimentos de moradores que ganharam apartamentos novos com a urbanização da favela do Real Parque, em São Paulo, mas que não conseguem se manter nessas moradias por conta dos altos custos da formalização. Esse artigo aponta a contradição da política habitacional praticada no Real Parque, que deu casas a todos, mas que não encontrou, tampouco fomentou um alicerce econômico sustentável entre os moradores. O artigo foi fruto da minha pesquisa de mestrado, realizada entre 2017 e 2019, junto à Universidade de Columbia, em Nova York. Meus métodos foram principalmente qualitativos e incluíram a adoção de estudos de caso e a realização de entrevistas abertas e semi-estruturadas. As obras de urbanização do Real Parque começaram em 2010, e até 2019, mais de 1.200 apartamentos novos haviam sido entregues na favela, que tinha 1.110 domicílios cadastrados antes das obras, que por sua vez recebeu fundos da urbanização consorciada Faria Lima. Mais de 330 milhões de reais foram investidos no Real Parque. Tanto o sucesso em se acabar com o déficit habitacional no assentamento, quanto a cifra de recursos coletados para financiar essa ação são impressionantes e raros para as urbanizações de favelas no Brasil. Moradores do Real Parque me relataram que seus gastos com moradia aumentaram muito. Uma senhora aposentada me disse, abre aspas, eu nunca ficava sem dinheiro. Agora, eu quero sair com os meus netos e não tenho dinheiro. Fecha aspas. Ouvi relatos de que, como resposta, algumas famílias estavam vendendo suas novas unidades, com uma valorização de até 1.000% em comparação com o valor pago pela prefeitura para a desapropriação dos barracos e das casas antigas. Uma família me contou que pretendia, inclusive, abrir um bar informal em uma calçada do assentamento para complementar a sua renda. Vale dizer que o projeto de urbanização do Real Parque previa a construção de 70 boxes comerciais a serem cedidos aos moradores. Quando visitei o Real Parque pela última vez em 2019, todos esses espaços haviam sido ocupados pelo tráfico de drogas. Eu questiono no final do artigo se a operação urbana como a que deu recursos abundantes à urbanização do Real Parque é eficaz no combate ao déficit habitacional e, em última análise, à crise urbana no Brasil. As operações urbanas permitem que investidores construam um perímetro mais do que o permitido pelo zoneamento, em troca da compra desse direito de construir. Parte do dinheiro arrecadado deve, por lei, ser aplicado na urbanização de favelas do perímetro ou de seu entorno. Como me disse uma arquiteta da Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo, a operação urbana é a fonte mais rica de recursos para a urbanização no governo. Mas, no fim das contas, quem está ganhando com esse mecanismo? Os moradores de favelas, que mal conseguem se manter nas suas casas originais, ou os construtores e investidores privados, que veem as áreas urbanas se valorizarem junto com seus empreendimentos? Eu encerro com uma referência ao livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Em 1955, ela, que morou na favela do Canindé, em São Paulo, já denunciava o fato de ser refém do custo de vida. Abre aspas. 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Fecha aspas. Eu pergunto, mais de 60 anos depois, isso mudou? E quem sofre mais com isso? Obrigado e até breve. Olá, meu nome é Isabela Ventura, sou arquiteta e urbanista, com mestrado em Habitar, pela Universidade de São Paulo. Atuo há 10 anos na Secretaria Municipal de Habitação. Olá, meu nome é Guilherme Rocha Formique, e eu sou arquiteto, urbanista, e doutorando em Planejamento Urbano pela USP. No nosso artigo, A Cidade Global é para Todos, nós analisamos a competição entre cidades globais e que desejam se tornar globais e seu impacto sobre os moradores de favela. Nós consideramos especialmente o contexto das operações urbanas, que são uma das principais estratégias nessa competição global. Mais especificamente, falaremos sobre a Operação Urbana Consorciada Faria Lima e sobre a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Esperamos contribuir analisando a participação das populações residentes das favelas nos projetos globais. Essa população, em geral, é a que tem menor poder de decisão na condução dos megaprojetos e costuma ser a mais afetada por eles, em geral, com remoções. Nós realizamos uma pesquisa predominantemente qualitativa, utilizando os métodos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo nas áreas de objeto de estudo. Escolhemos duas favelas como estudo de caso, o Jardim Edith, dentro da Operação Urbana Água Espraiada e o Real Parque, na Operação Urbana Faria Lima. As cidades globais são grandes nós, onde os fluxos mundiais de pessoas, serviços e negócios se encontram. Devido ao pouco protagonismo global de cidades da periferia do capitalismo, não há consenso entre pesquisadores se algum desses centros urbanos podem ser chamados de globais. De qualquer maneira, muitos concordam que São Paulo, por exemplo, tem ao menos um anseio ou uma face globalizada. Nós consideraremos, para fins desse artigo, que São Paulo seria uma metrópole global periférica. Na competição entre cidades globais periféricas ou centrais, governos locais focaram na implementação de megaprojetos urbanos, com a presença de empresas estrangeiras no mercado imobiliário, como construtoras, incorporadoras e escritórios de arquitetura. Nesse contexto, estão as operações urbanas consorciadas, que são parcerias público-privadas entre grandes empreendedores imobiliários que possuem capital para investir e governos locais que têm o poder de flexibilizar os limites estabelecidos pela lei de zoneamento a partir de pagamentos de contrapartida financeiras pelos empreendedores. As operações urbanas são caracterizadas pelo grande gasto inicial do poder público com a chamada obra âncora, que tem como objetivo atrair os investimentos para aquela região. Os investimentos são em áreas já favorecidas, o que pode acarretar a expulsão dos moradores, em especial das favelas, em decorrência da valorização imobiliária. As favelas Jardim Edite, dentro do perímetro da Operação Urbana Água Espraiada, e Real Parque, próxima do perímetro da Operação Urbana Faria Lima, foram urbanizadas em torno de 2010, com recursos das suas respectivas operações urbanas. Ao analisarmos esses casos, concluímos que o poder público teve dificuldade de realizar ações que favoreçam a permanência da população de baixa renda nas áreas valorizadas da cidade. Embora a substituição total por conjuntos habitacionais tenha trazido uma mudança positiva quanto à melhoria da habitabilidade, as novas despesas com moradia em um local extremamente valorizado impactaram bastante no orçamento das famílias. Além disso, a intervenção caracterizada pela remoção total pode ser questionada à medida que teve como grande objetivo a manutenção do potencial de valorização da área em conformidade com os interesses do mercado. Por fim, entendemos que os recursos públicos e privados das operações são canalizados para um projeto de cidade global e não para uma cidade voltada a todos. Muito obrigada! Obrigado e até breve! Bom dia a todas e a todos! O nosso trabalho se intitula Participação Comunitária e Projeto Urbano em Favelas A Realidade e a Percepção de Moradores na Favela da Rocinha em Rio de Janeiro. Somos três autores, Raquel Coutinho e Marcos da Silva, Vitor Pibaldi Coelho e Tatiana Medeiros Veleu. O objetivo do trabalho é analisar a participação comunitária em projetos de urbanização na Favela da Rocinha, tendo como foco a realidade ocorrida e a percepção dos moradores sobre o projeto e o processo participativo. É corte temporal entre 2007 e 2020 e dois projetos foram analisados, o PAC Urbanização de Assentamentos Precários e o projeto Comunidade e Cidade. E a gente faz esse trabalho a partir de um levantamento de ONGs e coletivos atuantes na Rocinha e também identificando nessas reuniões os principais problemas urbanísticos na comunidade. Como bem dito, a área de estudo é a Favela da Rocinha, a maior favela do Brasil, segundo o censo de 2010, com um grande histórico de mobilizações e ativismo comunitário. Por meio de um perfil de moradores bastante heterogêneo, é discutida questões de infraestrutura e segurança pública. Quanto à metodologia, nós fizemos o levantamento das entidades comunitárias nas redes sociais e outros meios e também o acompanhamento das reuniões do coletivo sobre a Ciência e Fronteiras. O PAC UAP foi um programa criado no ano de 2007 com o objetivo de alocar recursos financeiros para a organização em favelas, buscando oferecer infraestrutura básica para os moradores e equipamentos públicos, procurando evitar remoções. E proficiou também a geração de empregos e trouxe a participação comunitária. No nosso levantamento de ONGs e coletivos na Rocinha, percebemos mudanças entre as temáticas predominantes no período pré-PAC e pós-PAC, com destaque para o surgimento de coletivos de ação política após o PAC. A participação comunitária no PAC se deu nos canteiros sociais, que eram espaços localizados nas próprias comunidades, onde aconteciam reuniões com a população local. E esses espaços originalmente ficariam até após o final das obras, mas isso não ocorreu. Desde setembro de 2019 até fevereiro de 2020, nosso grupo acompanhou o coletivo Rocinha 5 Fronteiras, que é um coletivo bastante ativo e reúne participantes de vários outros coletivos e lideranças comunitárias importantes. Nesse período, a principal pauta era o projeto Comunidade Cidade e fica evidente a desconfiança com que muitos moradores entraram no projeto, a falta de acesso a informações concretas sobre este projeto, principalmente em relação às remoções anunciadas e também a falta de participação. Em relação a este projeto, as principais questões eram a questão da remoção de milhares de famílias na Rocinha e a previsão de construção de um edifício de dez andares, o que na visão dos moradores a Rocinha não suportaria. E a parte da análise e da atuação desse coletivo, a gente percebe que ele tem um caráter político e também que discute ações frente às situações do cotidiano. As reuniões são sempre abertas, outros coletivos participam, demonstrando uma articulação entre esses grupos. Finalmente, a gente conclui que, apesar do parque social que eu tive em formato institucionalizado e engessado de participação comunitária, ele incentivou o aumento do ativismo político e incentivou também o aparecimento de novas ondas coletivas com uma ação política mais efetiva. Alguns temas têm maior poder de mobilização e de ação política, o medo das remoções é o maior corporalizador das ações. E também as questões de risco e saneamento são bastante importantes. Sendo assim, a realidade do cotidiano do risco e da vulnerabilidade dos moradores alimenta a participação. Na percepção geral, o que falta para os anseios dos moradores é a segurança de que seu lugar de moradia preservado e condições de habitabilidade e infraestrutura adequada. Muito obrigada.